Bom dia, colegas. Como estudantes do curso de análise clínica e saúde pública, tem algo a dizer a outras pessoas que queiram entrar no vosso curso e possivelmente na vossa instituição? Qual é o depoimento que você está a dar a essas pessoas? O depoimento que eu tenho a dar a essas pessoas é que a Unibelas é uma instituição realmente em que há qualidade do ensino, em que há uma estrutura e há um conjunto de docentes capacitados para realmente, que estão realmente capacitados para poder nos dar essa formação. Então, nos dá essa formação muito bem. Temos o laboratório bem equipado, como podem presenciar e temos todas as condições realmente precisas e essenciais para uma formação de qualidade do ensino superior. Isso é bom. O colega, tem algo a se orientar sobre as aulas teóricas e as aulas práticas que são feitas constantemente? Na realidade, pelas dificuldades que a gente tem observado no nosso país, a gente tem a agradecer pela instituição que nós temos. Obrigado pela recepção, pela qualidade dos profissionais que a gente encontra. E até certo ponto, somos mesmo obrigados a ter que saber porque onde há professores rigorosos, tem que haver alunos rigorosos. E a nossa qualidade de ensino, mas também as qualidades da instituição, as qualidades laboratoriais e tudo aquilo que é de conhecimento teórico como prático, estamos a ser bem alimentados e preparados para que futuramente a gente tenha uma palavra a dizer para este país e para o desenvolvimento progressivo da nossa alma. Onde há depoimentos, não há dúvida. Quero o melhor ensino. Visite a Unibelas e garanta o seu aprendizado. Estamos prontos para a obra.